Eu estou ficando muito preocupado galera, porque eu estou com um texto aqui, dicas para emagrecer urgente 10 quilos em uma semana, e eu vi algumas dicas aqui, eu quero comentar com vocês, e depois eu vou falar como é que faz isso de maneira corretamente. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque esse tipo de leitura aqui é muito deprimente, mas se você quiser ter acesso a um curso decente, vou lançar o meu curso de dieta, olha que conveniente, eu falando bem de mim mesmo, lógico. Então aqui nos comentários você vai encontrar o link para o Telegram, eu só vou divulgar lá o link de vendas, então entra aí no Telegram, já que desceu lá clica no gostei e se inscreva no canal. Vamos lá aqui, dicas para emagrecer urgente 10 quilos em uma semana, vamos lá, vamos lá, rapidinho tá? Ao acordar ferva um copo de água, adicione meio limão e caso tenha uma colher de mel, uma idiotice, isso não vai servir para nada. Pratique exercícios, essa aqui é óbvio mas veja só, essa dica é opcional, ela é opcional, treinar é opcional, mas é indicado caso queira perder um quilo por dia, só se for do bom senso, e você vê que vai ficando cada vez pior. Feijão mungu, após uma hora do café da manhã ferva feijão mungu, mas não retire a água fervida, amasse no liquidificador, aí você toma essa porcaria aí que não serve para nada. No almoço você não vai almoçar, você vai mandar uma salada de pepino, vai comer uva e talvez beber um chá verde, mas escolha somente um deles, não vai exagerar, não é? Vamos lá, vamos adiante. Noite, durante a noite, olha que dica, selo de qualidade, como diria meu amigo Renato Cariani. Durante a noite beba um copo de chá verde, de chá verde galera, que tem cafeína, quer dizer, é para ferrar, é que o cara vai dormir porque ele não tem energia para nada, mas que porcaria né? Uma porcaria, siga essas dicas para emagrecer em uma semana, obviamente isso aqui não foi escrito por um nutricionista, acho que nem deve ter sido escrito por uma pessoa. Para vocês verem como precisa de muita atenção, provavelmente você que está aqui no canal, você que estuda há mais tempo, você que vai comprar um curso de dieta para fazer valer a pena cada segundo que eu investir nele, você sabe que isso aqui é um monte de idiotices e que tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha na internet. Eu não estou fazendo isso para atacar ninguém, nem para promover o meu próprio produto, pelo amor de Deus tá? É que quando eu fui elaborar o tema aqui para vocês, eu quis dar uma olhadinha no que estava ali se falando, sempre pode me informar né? Isso é cuidado, isso é cautela, e quando eu vi isso eu falei isso é muito absurdo tá? Isso aqui deveria, na minha opinião, ser um crime, ser tirado da internet, isso aqui é um crime, é um crime, não foi escrito por um nutricionista, não vou falar o nome da pessoa porque nem é famosa, nem adianta, mas isso aqui é um crime, isso é um absurdo, vamos trocar uma ideia sobre como perder dez quilos em uma semana. Primeira coisa de tudo, dá para perder dez quilos em uma semana? Dá, assim Leandrão, na lata? É, só que é muito diferente uma pessoa de cento e cinquenta quilos que vem comendo muito errado e outra pessoa, certo? Que está lá já fazendo dieta, já treinando e quer dar, perder aqueles dez últimos ali, porém, se você quiser perder dez quilos, qualquer pessoa pode perder dez quilos, qualquer uma, olha vai usar na thumb agora o editor, qualquer uma, corta duas pernas, entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Que eu sou um mutilador? Não, o que eu quero mostrar para você é que perder dez quilos pode não ser tão relevante assim, se não concorda, deixa a sugestão então, ranque a cabeça, não é? Vamos tirar o que menos usa. Brincadeira pessoal, estou muito agressivo nesse vídeo aqui, vamos lá. Ó, até me ajeitei aqui glutinamente melhor para dizer o seguinte, você pode perder dez quilos em uma semana, mas essa diferença visual pode não ser muito relevante. Vamos parar de enrolar e dizer como que faria-se isso da melhor maneira possível. Bom, primeiro teria que fazer uma dieta extremamente restrita, normalmente é utilizada a dieta do HCG, onde você vai comer quinhentas calorias por dia, provavelmente você não vai conseguir treinar nesse período, então o máximo que você faria seria uma caminhada acelerada. Então uma caminhada acelerada, uma dieta de quinhentas calorias por dia, o que que isso iria fazer em uma semana? Além de muito mal para você, que isso aqui é como não fazer na verdade, porque se você precisa perder dez quilos em uma semana, pense em começar pelo menos dois, três meses para trás, tá? Não deixa para a última hora porque não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque se você comer quinhentas calorias é a primeira coisa de tudo, sua disposição acabou. Leandro, eu não me importo com isso, tá bom? Você pode ter crises de hipoglicemia, passar mal, aquela coisa toda, queda de pressão e tal, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar de mau humor, ou seja, é o tipo de dieta que não se faz, mas para que existe então esse tipo de alimentação? Quem que usa esse tipo de manobra? Quem precisa às vezes perder um peso muito rápido, por exemplo, o caso de um atleta que precisa bater um peso, então ele precisa bater noventa quilos, se ele ficar com noventa e meio ele vai enfrentar um brutamontos com um trabugão, né? O trabugão, antebraço, mão, enfiando nele, na cara dele, porque ele é lutador, ele vai lutar com um cara de cento e dez quilos, então ele precisa reduzir a categoria para não morrer no ringue, no tatame, então ele vai fazer uma coisa exagerada e vai trocar saúde por resultado, porque o negócio dele é performance, é viver para o esporte. Esporte é saúde Leandrão? É, mas quando você fala desportivamente, o desporto, né? A competição não é mais saudável. Tanto é que você vê Ronnie Coleman andando em cadeira de roda, jogador de futebol que estourou o joelho e o cara fica manco, não é saudável. Bom, então ele vai fazer uma dieta extremamente restrita, vai fazer uma caminhada ali porque é só o que ele vai conseguir fazer, e quando ele faz essas duas práticas, o que que acontece? Para onde que vai a comida quando passa pela boca, vai para o estômago. Se você estava comendo, sei lá, dois, três quilos de comida e passa a comer meio quilo de comida, automaticamente isso já manda embora o bolo alimentar. O bolo alimentar nós temos uma reserva, né? Uma reserva que busca a louça incansavelmente fecal, bolo fecal. Então, quando você come menos, você fica com menos comida dentro de você e menos fezes dentro de você. Só nessa brincadeira não é incomum a gente perder aí uns dois, três quilos, de nada, de nada. Dois, três quilos de... Você não perdeu gordura, não perdeu água, não perdeu nada, perdeu dois, três quilos nessa brincadeira. Lógico, se você é uma menina bonitinha com cinquenta quilos, você não vai perder isso, porque você não come tudo isso de comida, né? Agora, se você é um brutamontes horroroso, barbudo, igual o editor aqui de cem quilos, provavelmente você perde sim. Quando você reduz essa caloria drasticamente, o seu glicogênio muscular vai para o ralo. Numa brincadeira dessa extrema, você pode... De novo, depende do brutamontes horrível editor de vídeos, ou menininha bonitinha, cinquenta quilos, mas você pode perder mais dois, três quilos aí, uma brincadeira só de glicogênio. Glicogênio leva embora água, então você vê que vai consideravelmente embora uma grande quantidade de peso. Quando você reduz a comida, você reduz o sódio, então eu vou zerar o sódio agora, porque eu vou depois decepar a minha cabeça, porque isso não se faz, você não zera manganês, molibdênio, zinco, magnésio, nada, então você não zera sódio, mas o atleta vai fazer isso em troca da performance, não é saudável, então ele zera o sódio na alimentação, ou deixa o mais baixo possível, isso aí manda embora bastante água, e aí ele vai beber muita água, muita água, pelo menos cinco, seis, sete, oito litros de água, vamos colocar então que é de domingo a domingo, então ele começa no domingo isso, e até faltando vinte e quatro horas ele segue dessa maneira, ele vai perder bastante peso nessa brincadeira, e quando faltar vinte e quatro horas para a pesagem ele para de beber água, ele vai mandar essa água muito alta por vários dias, e isso vai fazer o corpo dele entender que está vindo muita água, então ele tem que mandar embora. Leandrão, nessa semana ele não pode passar mal? Ah, provavelmente ele vai, provavelmente ele vai desmaiar, vai ficar muito fraco, vai ter umas vertigens, tonturas, isso aí provavelmente vai acontecer, inclusive é o que eu sempre falo, Leandrão, vou fazer esse protocolo, você acha que vai dar resultado? Resultado? Não sei, não sei, mas colateral fica tranquilo que isso aí você vai sentir sim, então aí ele vai chegar, o corpo vai excretar bastante água, e quando faltar vinte e quatro horas ele para de beber água e o corpo continua, então ele tira mais uns dois litros de água, que são dois quilos, caso ainda não bata ele pode mandar um diurético, que está aqui o selo de esmaio de qualidade, vai mandar diurético para tirar mais ainda, que vai fazer mais mal obviamente, por que você fica falando que faz mal toda hora? É porque senão o pessoal vai fazer denúncia, entendeu? Falando que eu passo protocolo de coisa que é para morrer, então é só título didático mesmo. E aí com a perda do bolo alimentar, bolo fecal, glicogênio muscular, líquidos retidos, gordura corporal, músculo, ele vai tudo embora, ele vai fazer uma pesagem e vai perder dez quilos em uma semana. Novamente, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, depende do tamanho do indivíduo, mas sim existe a possibilidade de se perder dez quilos em uma semana. Quando ele se pesa ele está podre e ele vai ter que competir, e o competir dele não é dama, atividade física dedística, não, ele vai lutar com um cara e ferrou. Então o que ele faz? Tem que se hidratar o mais rápido possível, comer muita caloria, mandar hipercalórico, mandar shake, ou seja, encher isso e normalmente ele não luta bem. Às vezes quando a pesagem é, sei lá, no sábado ele luta, no domingo, pô, aí dá uma animada. Agora, se a pesagem é de manhã para lutar de tarde, é problema, inclusive tem cara que enfia a bolsa de soro para recuperar, quer dizer, é embaçado, é complicado, mas existe a possibilidade de se perder, mas como você pode ver, não compensa. Se você tem que perder dez quilos, então não separa sete dias, separa setenta pelo menos, que aí vai dar tudo certinho. Agora, Leandrão, como é que eu faço para tirar a retenção de líquido pelo menos? Faço ali algumas coisinhas legais para tirar a retenção de líquido, não faço nenhuma loucura, mas já dá uma melhorada em vinte e quatro, trinta e seis horas você muda teu shape. Lembrando que você muda a refeição que você é, você não vai ficar um fisiculturista, mas você pode ficar o melhor, a melhor versão sua simplesmente manipulando a água. Então tá, vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é campeão de audiência, como acabar com a retenção de líquidos. Dá uma olhadinha.